Eita fiel, torcedor do Corinthians, mais uma derrota na conta do Corinthians fiel E olha o que o Romero falou, desabafou ao final do jogo Dá uma olhadinha fiel, antes disso deixa o seu like no vídeo se você não for inscrito Clica no botão aqui embaixo pra se inscrever e vamos ouvir o que o Romero falou Antes fiel, que jogo horrível do Corinthians, que time ruim O Vasco é ruim, mas o Corinthians consegue ser pior que o Vasco É brincadeira com a cara do torcedor ou não é? Olha o que o Romero falou fiel, outro ruim também O jogo de hoje, Romero, mais uma derrota fora de casa O time tendo muita dificuldade pra sair dessa situação Ali e se afastar da zona do rebaixamento O que fica de sentimento depois desse jogo? E sabendo que vai chegar um novo técnico pra tentar ajudar o time nessa situação Eu continuo trabalhando, não tem jeito É um momento difícil do clube, né? Da equipe também A gente tá com muita confiança dentro de campo É trabalhar agora Descansar, pensar num outro jogo, né? E trabalhar rápido com o Ramon, né? Que chegou hoje Comprar rápido a ideia dele E trazer a situação, não tem como É a única coisa que ele não vai levar É num outro lugar de sair uma situação dessa E sair trabalhando Ser corintiano é bom, Betão? Demais